A Diocese de Caratinga completa neste ano de 2017 seus 102 anos de existência e a comemoração é garantida. Nesta sexta-feira está prevista para acontecer uma missa de ação de graças com o intuito de comemorar o aniversário da Diocese. A celebração será realizada na Catedral de São João Batista em Caratinga. A Diocese de Caratinga foi instituída pelo Papa Bento XV, está aqui a foto do Papa, Bento XV, em 1915. Só que ela só começou a funcionar, ela foi praticamente iniciada em 1920, quando veio o primeiro bispo, pode ver ali, o primeiro bispo, Dom Carlotto. Então nós tivemos um espaço de cinco anos que foi instalado a Diocese, mas sem funcionar. Depois de 1920 começou a funcionar. Quando nós completamos 100 anos, aí fizemos uma festa bem divulgada, convidamos os bispos da região, convidamos todo o povo, foi muito movimentada, muito bonita, né? E festa, missa celebrada do lado de fora da igreja, para caber mais gente, foi uma caravana muito grande, muita gente, né? Mas agora com 102 anos, nós queremos apenas lembrar que a Diocese tem 102 anos. Dom Emanuel Messias é bispo há mais de 20 anos. Em Caratinga, ele assumiu o título religioso seis anos atrás e conta que é uma satisfação fazer parte da Diocese, que abrange 53 municípios e 52 paróquias. Nós estamos procurando dar, digamos, continuidade aos trabalhos dos bispos anteriores, né? Sobretudo aqui de Dom José Eugênio, né? Que foi um bispo que participou do Conselho Ecumênico Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, que foi a renovação total da igreja, né? Depois de muitos anos, praticamente depois do Vaticano I, que foi em 1870, mas o Vaticano I foi um concílio mais fechado, mais relacionado com a igreja interior, né? Mas o concílio que funcionava é o concílio de 1540, 1570, por aí, 1545, né? Então o Conselho Vaticano II, ele durou de 1962 a 1965 e ele abriu as portas da igreja, né? E a partir do Conselho Vaticano II, então a missa começou a ser em vernáculo, ou seja, na língua do povo, antes era em latim, né? Então, assim, de 65 para cá, a igreja abriu as portas, se tornou mais missionária, e hoje o Papa Francisco pede para a gente deixar a sacristia aí para as periferias, está chamando a igreja de igreja em saída, né? Porque a igreja, ela não pode ficar fechada em si mesmo. A igreja, ela é continuadora do trabalho apostólico dos apóstolos, do trabalho de Jesus Cristo, que Jesus que enviou, né? E de ensinar a todos os povos, então a igreja, ela é uma igreja missionária. O cristão ainda destaca que as missões realizadas pelos padres religiosos e religiosas da diocese têm um único objetivo, a evangelização. A gente caminha, assim, com um trabalho muito árduo, a gente vê que os trabalhos dos padres é um trabalho pesado, né? Cada padre tem, pelo menos, no mínimo, 12 comunidades. Tem a paróquia sede, que é a paróquia sede, né? E tem, mais ou menos, 12 comunidades. Estou falando 12, que é praticamente a paróquia menor, né? Mas tem paróquia com 50 comunidades, né? Então, o padre celebra a missa todos os domingos nessas comunidades. Quando são 50, então é a missa uma vez por mês, né? Tem a vida do atendimento paroquial, né? Então, o padre está à disposição, sempre chega, bate campainha, chama o padre para ele, para conversar, ou para confessar, ou para atender os problemas que eles têm, né? E muitas paróquias têm uma atividade muito grande nessa área de atendimento pessoal. A celebração solene está marcada para ter início às 19 horas. O convite é aberto a todos de Caratinga e região. O bispo ainda deixa um convite especial para todos os padres. Sexta-feira agora, nós teremos a missa, comemorando 102 anos da nossa diocese. Não vamos fazer uma festa, provavelmente vai ter um jantar, talvez, né? Aí para os padres, mas a gente quer convidar, principalmente você, que é padre, para participar. Mas convidamos também você, que está nos escutando, que está lá nos ouvindo e nos vendo, para participar dessa celebração. Vai ser na catedral, mas seria bom que você se empenhasse, porque é um momento de ação de graças. Louvar a Deus pela nossa fé, louvar a Deus pelos trabalhos realizados pelos nossos bispos anteriores, e por nós atualmente, e sobretudo o trabalho dos padres nas suas paróquias.